Bom dia, turminha do quarto ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou com muita saudade de todos. Sou a professora Elisângela e estou com vocês com a disciplina de português. Na nossa aula passada, ficou como atividade complementar o Aprender Brincando e o Vamos Produzir. Como são questões pessoais, nós iremos socializar em outro momento. Mas eu espero que todos vocês tenham realizado a atividade, ok? Na nossa aula de hoje, iremos estudar verbos no imperativo. No livro 3, a partir da página 12 até a página 15, ok? Ok? Organiza, por favor, o material para que vocês não percam nem um pouquinho da nossa aula. Combinado? Vamos lá. O que significa verbos no imperativo, tá? A gente viu que verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas o que é verbo no imperativo? É isso que nós vamos aprender hoje, galerinha. Leia a seguir, mas um texto instrucional, ele ensina a jogar stop. Um jogo que os próprios jogadores constroem antes de começar. O nome do nosso jogo é Stop, também conhecido como Adedonha. Que eu já vi que vários de vocês costumam jogar esse jogo. Então, é um jogo já conhecido por vocês e trata-se de um texto instrucional. Pois nesse texto, ele dá instruções de como é o jogo, tá certo? Então, é um texto instrucional. Stop é um jogo divertido que exercita a memória. Não há limite de participantes e não é necessário um tabuleiro especial para jogar. Cada participante precisa apenas de um lápis e uma folha de papel. O jogo consiste em anotar o mais rápido possível um elemento para cada categoria escolhida, de acordo com a letra sorteada. Aí, vocês vão agora pausar o vídeo e ler as instruções de como se joga o jogo do Stop, tá? Então, por favor, pausa o vídeo e lê com bastante atenção. Perceba que a leitura começa na página 12 e termina na página 13. E aí, todo mundo terminou de ler? Pois bem, na página 13, nós temos uma tabela. Vocês estão vendo aí, ó? Quando chegar ao final da folha, somos totais de cada linha e anota o total geral. O jogador com a maior pontuação é o vencedor. Então, aqui, ele está ilustrando como deve ser feita essa tabela para que vocês tenham um modelo de como jogar, tá? Mas aqui, você pode acrescentar bem mais itens do que nós temos aqui exposto, certo? Aqui é apenas um modelo. O Stop também é conhecido como a dedanha ou a dedonha. Pois é, aqui mesmo, não é? Na nossa região, nós conhecemos muito esse jogo do Stop como a dedonha. É um jogo já bastante conhecido por vocês. Aí, aqui diz o seguinte, ainda na página 13. Você percebeu que em cada uma das instruções havia verbos que indicavam expressadamente qual ação deveria ser feita? Releia o texto e destaque esses verbos. Então, vocês vão agora voltar à leitura do texto, pegar um marcador de texto, tá? E destacar os verbos que estão indicando qual a ação deve ser feita em cada parágrafo, tá? Das instruções, tá certo? Então, vai lá. Sublinha todos ou circula. Ou até pode marcar com o marcador de texto, tá bom? Com o marca-texto. E aí? Todo mundo já fez? Então, vamos para a nossa correção? Então, voltando ao texto, aqui nós temos como jogar. Não é vocês leram as instruções de como jogar o jogo do Stop. Então, agora vamos ver se vocês conseguiram destacar corretamente os verbos que estão expressando a ação que deve ser desenvolvida. No primeiro, no primeira instrução, o primeiro parágrafo, tem o verbo escolham, certo? Então, destaca aí, o verbo escolham. No segundo parágrafo, nós temos o verbo escreva. Ó, escreva. No terceiro parágrafo, nós temos também o verbo escreva, certo? Vai aí, corrigindo o seu, tá? No quarto parágrafo, nós temos o verbo sorteio. No quinto, preencha. No sexto, nós temos grite. Grite. No próximo parágrafo, nós temos os verbos verifiquem. Nós temos o verbo marque. Perceba que vai aparecer marque mais de uma vez, ó. Marque aqui, ó. E marque aqui, tá? Apareceu também aqui. Então, o verbo marque aparece mais de uma vez. No outro parágrafo, nós temos dois verbos imperativos. Trace. O verbo trace, ó. E o verbo jogue, ok? E aí, na página 13, nós temos também o verbo sumir. Ó, sumir, tá? Com o verbo imperativo, sumir. E o verbo anotê. Anotê. Então, esses aí, são os verbos que estão expressando a ação que deve ser desenvolvida. Está dando um comando do que deve ser feito em cada parte da instrução. Pois bem, os verbos que indicam uma ordem ou um comando estão no modo imperativo. Eles também podem expressar um convite ou um conselho. Observe agora o diálogo aí entre cada imagem dentro dos balões, tá? Vamos observar? Olha só a primeira imagem. Olha o que diz. Não posso agora. Convide seu irmão para jogar com você. Perceba que aqui a mamãe, ó. Está aqui cuidando aqui da plantação de uma horta. E aí, o menino está chamando, não é o filho, está chamando ela para jogar. E ela está pedindo, ó. Convide. Ela está mandando ele convidar o irmão para jogar com ele, pois ela não pode jogar no momento. Então, o verbo destacado aqui, ó. Convide. Tá? Está indicando o quê? Um pedido. Ou uma ordem. Ou um comando. Então, os verbos imperativos, eles expressam isso. Quando eu digo assim, feche a porta. Feche, tá? Eu estou fazendo um pedido. Quando eu falo assim, ó. Sente, por favor. Então, também estou fazendo um pedido. Quando eu digo assim, ó. Pegue o lápis. Estou dando uma ordem. Pegue o lápis, tá? Então, os verbos imperativos, eles expressam justamente isso. Ordem, pedido ou comando. Ok? Aí, nós temos agora, na página 14, mais duas imagens para vocês observarem. Olha o que diz. Pensem bem antes de fazerem a próxima jogada. Pensem. Ela está pedindo para pensar. Pensem bem antes de fazerem a próxima jogada. Olha o outro diálogo. Não desista. Você ainda tem boas chances de ganhar. Não desista. Ele está fazendo um pedido. Ela está fazendo o pedido para o menino não desistir. Pois ele tem boas chances de ganhar o jogo. Ou seja, a jogada. Deu para entender, galerinha? Aí, nós temos aqui, ainda na página 14, o Para Saber Mais. Que eu quero que todos vocês também leiam com bastante atenção, tá? Estrada da Vida. Em 1860, Milton Brandley fez várias cópias de um jogo de tabuleiro que havia inventado. O Che Game of Life. Ele acabou se tornando o magnata da indústria de brinquedos. A versão atual do jogo da vida, porém, só foi criada em 1960, em comemoração aos 100 anos da ideia original. Os jogadores giram a roleta e decidem o que os seus personagens vão ser durante a vida. Matriculam-se em cursos, recebem salários, compram carros, casam-se, têm filhos. Tudo está lá. Cabe a cada um planejar as suas ações. O prêmio, uma aposentadoria tranquila. Então, aí, é um jogo, né? O jogo da vida, que foi inventado em 1860 por Milton Brandley. Tá certo? Aqui, jogos de mesa da revista Super Interessante. Então, aqui nós temos a imagem, tá? Do jogo da vida. Consiste justamente, ó, em uma roleta, onde aqui, ó, tem um jogo de tabuleiro para ser seguido de acordo com cada jogo em cada jogada. Certo? Aí é o jogo da vida. É mais um jogo de tabuleiro. Agora, vocês irão realizar o mão na massa, tá? O mão na massa é ainda sobre os verbos imperativos. Diz o seguinte. Você é bom em dar conselhos? Hum, tenho certeza que sim. Utilize verbos imperativos para formar frases que ajudam a resolver as situações apresentadas a seguir. Então, nós temos aí cinco situações, tá? O que é que vocês irão fazer agora? Vocês vão formar frases que ajudam a resolver essas situações. Vocês vão dar um conselho. Faz de conta que você está dando um conselho para um amigo? E aí, como ficará essas frases de vocês? Lembrando que, em cada frase, é necessário usar um verbo no imperativo. E lembre-se, os verbos imperativos indicam um comando, uma ordem ou um pedido, tá? Então, indica um comando, uma ordem ou um pedido. Então, no seu conselho, você precisa utilizar os verbos no imperativo, tá? Vou dar um tempinho para que vocês realizem essa atividade. E logo, logo, nós faremos a nossa correção. Combinado? E aí, todo mundo já fez? Então, vamos para a nossa correção? Letra A. Não estou entendendo a matéria de ciências. Qual conselho você daria? Então, pergunto que não entendeu ao professor. Esse seria o conselho. Qual verbo aqui foi utilizado no imperativo? Pergunte. Então, pergunte o que não entendeu ao professor. Esse seria o conselho, tá? Lembrando que pergunte é o verbo imperativo. Na letra B. Vamos ver que conselho vocês deram. Estou triste. Acho que perdi minha caneta preferida. Aí é uma situação. Qual conselho você daria? Eu daria esse conselho. Veja se não está nos achados e perdidos. Então, ó. Verbo no imperativo. Veja. Veja se não está nos achados e perdidos. Esse seria o meu conselho. Letra C. Não sei se devo participar do campeonato de xadrez. Esta é a situação, não é? Qual conselho você daria? Eu daria esse para ele. Participe. Você é bom nesse jogo. Então, o verbo imperativo. Participe. Você é bom nesse jogo. Letra D. Vamos lá. Qual a situação? Minha irmã quer jogar stop comigo. Mas estou com preguiça. Então, que conselho você daria aí? Olha como ficou o meu. Ora. Deixe de ser preguiçoso. Então, ó. Deixe. Verbo imperativo. Deixe. Deixe de ser preguiçoso. Esse seria o meu conselho. Letra E. Queria ver o final do filme, mas estou morrendo de sono. Qual conselho você daria aí? Olha o meu. Deixe para ver amanhã e durma. Se você está com sono, deixa para ver o filme amanhã. Verbo imperativo. Deixe. Este é o verbo imperativo. Então, vamos lá. Só recapitulando, tá, galerinha? Os verbos imperativos, eles expressam ordem, pedido ou comando. A gente viu alguns deles agora na nossa atividade, não é? Deixe. É veja. Tá? É tente. Certo? Participe. Esses foram alguns verbos que nós vimos em nossa atividade. Uma atividade complementada à nossa aula de hoje, vocês farão a atividade das fichas referente ao livro 3, tá? Ficha, páginas 3 e página 4. É um reforço do assunto que nós acabamos de estudar. Então, para treinar, tá? Faz a atividade complementar. Não deixa de fazer. Certo, galerinha? Então, ó, um cheiro. Até a nossa próxima aula. Que Deus continue protegendo e abençoando cada um de vocês. Até mais. Tchau.